Você não pode ver, mas ela está em todo lugar, a poluição eletromagnética. Ela é gerada pelo excesso de ondas emitidas por aparelhos eletrônicos e segundo pesquisas, pode alterar o funcionamento do corpo humano. O avanço da tecnologia trouxe mais conforto. Mas quais são as consequências para a saúde? Eu acho que todo tipo de doença, porque é a mesma coisa de um raio-x, né? Este engenheiro elétrico escreveu um livro para esclarecer dúvidas sobre os males que as ondas eletromagnéticas podem causar. É uma espécie de contaminação ambiental. Não se vê, não se cheira, mas ela se sente pelas consequências que traz no nosso organismo e, consequentemente, na nossa saúde. Celulares, telefones sem fio, Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas e eletrodomésticos são alguns dos emissores deste tipo de radiação. Em contato com a eletricidade do corpo, as ondas eletromagnéticas deixam as células estressadas. O sistema imunológico é afetado e o organismo fica suscetível a doenças. Algumas pessoas têm mais chance de desenvolver problemas de saúde por causa deste tipo de radiação. São chamados eletrossensíveis. Essa pessoa começa a ficar alérgica à produção desse estresse permanente. O livro mostra relatos de problemas de saúde que teriam sido causados pela exposição às ondas eletromagnéticas. Mas ainda não há comprovação científica. Ainda não houve ninguém com coragem para fazerem as experiências médicas associadas com a engenharia elétrica e ver os resultados obtidos. Para evitar problemas causados pelas ondas eletromagnéticas, o ideal é, na medida do possível, diminuir a exposição. Deixar aparelhos que não estão sendo usados fora da tomada e evitar eletroeletrônicos no quarto são alguns cuidados que podem ajudar.